Oi pessoal, estamos de volta ao Pode Contar, o podcast do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que está fazendo uma cobertura especial na 24ª Convenção de Contabilistas Capixabas e do 5º Seminário de Empresas de Serviço do Estado do Espírito Santo. E o papo de hoje é sobre um tema importante não só para o nosso país, mas para o resto do planeta. Crédito de carbono, novo mercado e reflexo na contabilidade. No Brasil há apenas 159 projetos de crédito de carbono. No quesito volume, o nosso país ocupa a 8ª posição no mundo. Estamos atrás de países com extensão territorial menor que a nossa, como Ruanda, Uganda e Quênia. As regras do crédito de carbono foram definidas durante a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças no Clima de 2021, em Glasgow, na Escócia. E para contar sobre esse assunto, está aqui comigo, ele que é doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, a USP, professor da Universidade de Santa Catarina, diretor-presidente da Amp Conte, membro do Comitê de Pronunciamento de Sustentabilidade CBPS, está representando a Amp Conte, autor de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e de livros na área de contabilidade societária, métodos quantitativos e mercado de capitais. Dispensa comentários desse currículo, seja bem-vindo. Edilson Paulo, ao Pode Contar. Obrigado aí, Fabrício, pela oportunidade aqui de a gente trocar algumas ideias, né? Passar alguma mensagem para os colegas contadores que nos ouvem e nos assistem. Vamos falar sobre esse assunto importante? Já começando, já começo perguntando o que é o crédito de carbono e como ele funciona. Tá, vamos imaginar, né? Vamos fazer uma forma bem simplificada. Crédito de carbono, na realidade, é uma certificação, né? Que as empresas aí, você pode pensar uma entidade, tanto pessoa física, jurídica, entidades governamentais, governos, países, tem, eles emitem essa certificação como se fosse uma redução de caso de carbono que ele promoveu em determinado momento, tá? Basicamente, para cada uma tonelada de redução de carbono, né? De gás de efeito estufa, equivale a um crédito de carbono. Perfeito. E qual seria esse novo mercado? Desculpa, e quais são os maiores emissores de gases do efeito estufa? Bem, aparentemente a gente pode, né, pensar assim, é natural, ah, são as grandes indústrias. Não. Na realidade, todos nós, né, sejamos um pequeno empresário, uma pequena empresa, uma grande empresa, como também nós, pessoas físicas, acabamos, né, emitindo um gás de efeito estufa, tá? Os grandes, né, emissores, é o próprio desmatamento, né, então a gente tem como, por exemplo, é surpreendente, né, então a gente tem como, por exemplo, a Amazônia como região que tem mais emissão de gás de efeito estufa no Brasil. Mas como? Bom, é, exatamente por questões de desmatamento. Nas grandes cidades, os transportes públicos, né, seja ele coletivo ou particular, esse é um outro, então quando a gente pega um ônibus ou quando a gente vai ao nosso local de trabalho de carro, a gente está emitindo um gás de efeito estufa, tá? No campo, né, vamos dizer assim, a parte agropecuária é a que mais emite, né, nas cidades que são mais, vamos dizer, ligadas à agropecuária, é exatamente esse setor que emite mais gás de efeito estufa, né? Interessante, né, que a gente pega como cidades, aí eu posso falar que eu moro em Florianópolis, né? Não vai ter problema. Olha, assim, pô, nossa, né, Florianópolis, né, cidade, né, assim, belezas naturais, você vê um clima agradável, natureza, porém, em termos per capita, por carro, nós somos o maior emissor de gás de efeito estufa no país, né? Segundo, se eu não me engano, é Campo Gana, de terceiro Brasília, e logicamente, e aí eu posso falar, né, eu falei agora de Floripo, mas eu sou paulista, nasci, né, sou natural de São Caetano do Sul, em São Paulo, e aí, logicamente, eu pensava, é São Paulo é disparado, quando eu fui ver, não, Florianópolis, eu falei, pô, vou voltar para São Paulo, não, estou brincando, eu adoro Florianópolis, mas é interessante, né, a gente quebra algumas premissas, alguns paradigmas que a gente tem. São Paulo, por ser a maior cidade, supostamente ser a maior cidade. É, mas per capitamente ela não emite tanto gás de efeito estufa, quanto, por exemplo, Florianópolis em termos de veículos, tá? Estou falando em termos de veículos. E qual seria esse novo mercado e o reflexo na contabilidade? Pois então, eu vou falar em termos de mercado, na verdade, o que está se desenvolvendo é um novo mercado de negócios, de crédito e carbono, eu acredito que todos os colegas contadores e ou profissionais ligados à contabilidade, horas afins, sabem que esse mercado tem sido discutido muito nos últimos, principalmente nos últimos cinco anos. É um mercado que, particularmente, como você falou aí, a gente fica em países de menor, em uma posição menor, eles têm menor extensão territorial, porém tem mais, atualmente, então, desenvolvimento econômico nesse ramo maior. O Brasil tem um potencial enorme, se não me engano, o Brasil só conseguiu atingir agora 1% desse potencial desse mercado de carbono. Então, o potencial é enorme. Por várias limitações, que a gente vai discutir à frente, então, a gente tem um mercado, espero ter a oportunidade de falar, então, a gente tem uma oportunidade enorme de crescer nisso. E, logicamente, até aproveitando a fala dos colegas que apresentaram trabalho recentemente, agora no evento aqui, onde tem negócio tem que ter um contador. Perfeito. Então, veja só, se tem um mercado que tem um negócio pujante, que tem um potencial de crescimento enorme, acredito que nós, contadores, e todos aqueles ligados à contabilidade, tenham uma oportunidade enorme, seja para a própria, vamos dizer, contabilidade em si, propriamente dita, vamos dizer assim, aquela elaboração de demonstrações contábeis dessas empresas que estão e que vão nascer diante desse novo mercado, como também a gente vai perpassar até questões de asseguração, que é a certificação, a asseguração que aqueles projetos realmente emitem, tem redução de emissão de gás carbono, a sua mensuração, seu valuation, a próprio mercado de desenvolvimento, eu acredito que esse mercado vai se desenvolver de uma forma que depois vai ter instrumentos financeiros pautados em crédito de carbono, e aí a gente vai começar a discutir RED, então a gente tem um mercado enorme, agora, para isso a gente precisa aprender um pouco mais do que é esse mercado. Exato, perfeito. E quais são as principais dificuldades encontradas no país para os créditos de carbono? Olha, particularmente eu acredito que começa pela falta da regulação política, menos um, sobre isso, então a regulação veio por meio do decreto, e para alguns colegas juristas e isso foi uma pena porque se fosse em termos de lei isso aceleraria esse crescimento desse mercado, esse é um dos grandes problemas. A gente tem um problema que é a questão de mensuração desse crédito, existem algumas metodologias e aí as metodologias que são adotadas, você vai conversar, por exemplo, com o pessoal de outras áreas, eles sempre fazem um questionamento se é bem isso mesmo, e aí a gente vai passar por questões de valoração, quanto vale um crédito de carbono? Esse é um número ainda muito volátil que a gente tem acompanhado no mercado. E se o crescimento ocorrer de uma forma ainda mais acelerada, esse valor vai ficar muito mais volátil, então esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, não digo agora nos próximos três, quatro, cinco anos, mas se de repente existe algum projeto de política pública em cima desse mercado, isso vai dar uma acelerada muito forte no crédito e vai ter mais crédito disponível, o que vai fazer com que o preço do crédito caia, apontando em cheque alguns projetos que talvez ali tenha uma margem pequena de ganho. E é um nível que tem potencial, tem potencial, não? O potencial tem enorme, a gente tem que descobrir a melhor forma de regular esse mercado para que todos ganhem, tanto o governo, estados, municípios, as empresas, os investidores e logicamente nós sociedade, quando cidadão. Perfeito. Fala para a gente um pouco sobre o programa Carbono Zero e Passivos Ambientais. Pois então. Pois então, vamos lá. Esse assunto, ele deriva, ele vem assim, talvez, num segundo momento, mas que vai ter a latente agora nas discussões da normatização contábil, o que a gente tem visto no meio profissional, acadêmico, sobre crédito de carbono é a discussão sobre o crédito de carbono enquanto ativo. Se ele é estoque, se ele é instrumento financeiro, se ele é ativo e intangível, a forma que mensura, quando baixa. Só que, a partir do momento em que eu tenho compromissos, seja legais, seja de forma construtiva, de uma forma ou de outra, eu estou constituindo uma obrigação. E essa obrigação, na área contábil, a gente traduz isso como passivo. E a questão é, como é que isso está nos nossos balanços? Então, por exemplo, é um assunto que não é muito, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar com ele, que ele é muito sensível, mas quando a gente fala em empresas que falam de programa carbono zero, subentende-se que, se ele está querendo emitir carbono zero, o NET zero ali, a pergunta é, tá, então ele gera mais gás de efeito estufa, estufa, e para isso ele precisa de crédito de carbono. Então, ele tem um NET ali, negativo, que deveria ser um passivo. Cadê o seu passivo na sua demonstração financeira? Isso, com raras exceções, com belíssimas exceções, por sinal, não aparece nas demonstrações financeiras. E aí eu me questiono, né, quando tem algumas estimativas aí, que a gente vai gastar trilhões de dólares com a eliminação do gás de efeito estufa até 2030, 2050, tá, mas cadê esses números nos orçamentos, nas demonstrações financeiras? Provavelmente, vai haver uma discussão, logicamente, pelos reguladores, para que as empresas, além de colocar o lado bom, que é ter o crédito de carbono, também colocar os seus passivos ambientais. Esse vai ser um assunto um pouco indigesto para algumas empresas, mas eu acredito que isso vai ser o caminho, eles vão ter que começar a reconhecer esses passivos e isso é importante, tá, exatamente para evitar litígios futuros, seja pela sociedade, seja até por credores e investidores nesse ramo. Perfeito. E considerando de forma mais ampla os aspectos de ISG, quais são as expectativas para a área contábil? Olha, e aí, é importante a sua pergunta, recentemente, dia 26 de junho, se não me engano, foi emitido a primeira, as duas primeiras normas do ISSB, de sustentabilidade através da IFRS Foundation, e essas duas normas, a primeira trata de aspectos gerais, né, sobre aspectos de sustentabilidade e o S2 trata de efeitos climáticos. Basicamente, a norma vai querer dizer o quê? Olha, você tem que apresentar os riscos e as oportunidades em termos de sustentabilidade, no caso do S2, efeitos climáticos. Bem, esse é uma coisa que a gente vai ter que levar em conta, por quê? Não sei se, como está na norma, né, no S1 e S2, válidos a partir, né, a partir das demonstrações iniciadas, né, nos períodos iniciados em 1º de janeiro de 2024, mas se não for 24, vai ser 25, se não for 25, vai ser 26, em algum momento a gente vai ser cobrado aqui no Brasil. Esse é um aspecto que a gente vai ter que debruçar aqui no Brasil, estudar, ver quais são os efeitos das nossas empresas para atender as demandas dessas duas normas, como por exemplo, referenciamento cruzado entre o relatório de sustentabilidade e a DFC, a gente vai ampliar isso para outros ramos, né, como por exemplo a área de auditoria vai ter que começar a fazer seguração dessa informação também, e logicamente, poxa, aí você começa a ter um, todo um mercado contábil, vamos dizer assim, de profissionais contábil, que vão girar em torno desse mercado, porque você vai precisar de alguém, talvez, dependendo da empresa, alguém que, um olhar de fora para ver se ele está atendendo o S1, S2, fazendo exatamente o link entre o relatório sustentabilidade e as demonstrações financeiras. No outro campo, que vai ser muito interessante também, é que aquelas empresas que tem o time de contabilidade, de controladoria, que não conversa muito com o time de sustentabilidade, agora eles vão ter que conversar, eles vão ter que conversar, eles vão ter que, porque em algum momento também, os órgãos vão colocar ambos como corresponsáveis por aquelas informações. Eu diria uma contabilidade integrada. É, o caminho é o que a gente, não é exatamente o que a gente tem hoje de relato integrado, mas é algo bem próximo daquilo, que até, vamos dizer assim, um grande sonho, talvez, ter um relatório único, que contemple demonstrações, hoje as demonstrações financeiras e econômicas, ou seja, um relatório que eu tenha informações econômicas e financeiras, mas que também tenha relatórios ligados à sustentabilidade. A gente está falando aqui basicamente de crédito carbono, de efeitos climáticos do POS2, mas para quem é mais atento na agenda consultiva do Board Internacional, que é o IFRS Fundation, e isso vai passar pelo CBPS, e aqui eu não estou falando não do CBPS, eu sou participante lá como membro, convidado, nós vamos ter uma discussão na agenda dos dois próximos anos de aspectos como direitos humanos, informações sobre aspectos sociais e de biodiversidade. Poxa, olha quanto amplia o leque de conhecimento que a gente vai precisar. E tem um projeto específico que é exatamente aquilo que eu chamei a atenção, que é o cruzamento entre informações das demonstrações financeiras e os relatórios de sustentabilidade. Então, o campo aí para os contadores está muito amplo, eu brinco, a adoção dos IFRS abriu um campo de leque, de oportunidades para os profissionais de contabilidade, e eu falo, olha, esse aí não é que ele abriu, ele simplesmente deixou de uma forma assim, eu não consigo visualizar, a gente vai ter tanta oportunidade de atuação que cabe a nós agora a gente identificar e atuar nessas áreas. Há ainda alguns aspectos relacionados aos créditos que merecem atenção? Quais são esses aspectos que merecem? A gente fala muito em crédito de carbono, mas a gente tem outros tipos de gases que deverão ser, o metano, por exemplo, é um que, vamos dizer assim, em termos teóricos, ele vai ter a mesma loja de crédito de carbono, na realidade, vai sair, tem uma minuta já rodando de norma de crédito de descarbonização, na realidade, fala em crédito de carbono, mas é de uma forma geral, então, por exemplo, o metano, que é uma outra mensuração totalmente diferente, já está batendo a porta aí, já há certificações de metano no mundo, então, esse é um outro mercado amplo. E quando a gente, né, parece-me que a coisa caminha só para o lado do setor privado, um evento no Conexão Brasil que a gente teve em Campina Grande, os colegas que estiveram lá vão falar, vão lembrar, que eu falei, olha, recentemente, saiu uma informação, uma reportagem de que o estado do Tocantins é o primeiro estado a ter certificação de crédito de carbono, aí eu pergunto, como é que os contadores do setor público vão registrar esses créditos? do C, não tenho resposta, só tenho dúvidas, tá? E eu acho que é exatamente nesse momento das dúvidas que a gente tem a oportunidade de não somente ampliar os nossos conhecimentos, mas também abrir portas para outras oportunidades de negócio na área contábil. Como você falou, é um leque vasto aí para o mundo. É um leque vasto. E uma coisa importante, a gente não pode estar sozinho nessa, não, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar com outros profissionais. Edilson, o nosso tempo está acabando, eu gostaria demais de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Pode Contar, desse tema tão importante, que está aí em voga, que está aí na frente dos profissionais da contabilidade, é preciso ficar atento a esse tema, e que você tirou várias dúvidas aqui, que certamente os profissionais que estão nos assistindo vão se interessar pelo assunto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos os colegas a oportunidade do Fabrício aqui de a gente estar conversando, e espero daqui a cinco anos a gente estar com um mercado mais consolidado, ter um conhecimento, que as dúvidas sobre o futuro sejam minimizadas, a gente tenha um bom crescimento aí na área. Aí você volta para contar para a gente. Quem sabe, se Deus quiser. Ou pode contar a volta na semana que vem. A gente se vê. Tchau. Tchau.